Oi gente linda, viemos para mais um Versus Vamos brincar muito hoje E hoje eu trouxe quem? Quem é você? Fia da mãe Ai, ela é muito linda Hoje nós vamos fazer um Versus muito divertido Com a presença da Elva do Frofim também Não é mesmo? A gente vai fazer um Versus bem legal E a minha criança cresceu Você viu como crescem as crianças hoje em dia? Crescem muito rápido, né? Já Já tá gravando? Voltamos com mais um Versus Para desafiar a Barbie e sua filha E nós somos lindas, não somos filha? O que nós somos? Elva Mãe e filha? Você é o que? Filha E ela tá linda, como ela cresceu, né? Esse mundo de boneca é maravilhoso Que cresce muito rápido Né, minha princesa? A princesa do gelo Você vai herdar todo meu gelo, filha Então se você gosta desse tipo de vídeo Já deixa o seu like Coloca o dedinho ali, filha Deixa o seu like E comenta aqui embaixo Qual tipo de personagem vocês querem ver Com a filha Mãe e filha Tá bom, gente? Vamos acompanhar Se inscreva no canal Pra quem ainda não é inscrito E bora lá Ai, filhinha O que você tá fazendo? Ai, que linda Essa minha filha é um bom Ela já sabe congelar Ela já sabe cuidar do reino Ela sabe esquiar Ela sabe fazer bolinha de gelo Não sabe? Sorvete também Mas como tá muito frio Daqui a pouco a gente vai pra hora do chá, né? Sim O que mais você sabe fazer, filha? Sim Não, mas brincar assim na neve Sabe você boneco de neve? Como que é o nome do nosso bonequinho de neve? Wallop Wallop Ai, coloca ele aqui na tela Ele é muito fofo Não é mesmo? Vamos pentear Ai, filhinha A gente maquia assim, ó Vai lá Copia a mão Isso Tem que ficar muito bonita Com pele de boneca Tá fazendo certinho? Vai que o rapaz Daqui a pouco vai te ver, hein? E a gente vê linda Então mãe e tal filha, né? A barbezinha ali ensinou a maquiar E eu ensino a minha filha a jogar gelo Porque elas são os poderes Que cor de batom você quer? Raja Eu tenho um batom mate muito bom Super recomendo Que é da minha coleção E tenho também um batom normal Eu acho que é melhor isso aqui Porque ela vai ser uma dos a todas, né? Raja 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 Joga o gelo, filha A mamãe tá meçando Esse poder límavo Joga o gelo lá Joga o gelo de novo Você já ficou Joga o gelo de novo Melhor ter um pouco de novo O meu raja Eu vou perceber o gelo de novo Eu vou perceber o gelo de novo E agora a minha filha maravilhosa Ela sabe como será Raja Eu vou perceber isso aqui Vamos fazer lá Joga Loga o gelo A gente viu como ela segue o sábio da mamãe Raja Filha de peixinho Peixinho também é Quer dizer, tipo essa, né Filha que linda Garanta que é seu pai fazendo surpresa pra mamãe Que linda você Ai, que linda Você acredita que tava precisando de mais cirulas Pra pôr por baixo desse frio todo Amei presente, filha Beijo Ai, filha É azul É nossa cor favorita Manda um beijo pro pessoal de casa E fala qual que é sua cor favorita Isso Filhinha, a mamãe vai contar Como que você surgiu Sabe como que surgiu? A bonequinha Kelly Sabe aquelas bonequinhas pequenininhas? É você Porque eu não sei o pai Cuidado Eu sou uma mamãe de primeira viagem Os bebês vêm da cegonha É, né Ai, filhinha Se você soubesse como você veio nesse reino Deixa eu puxar o cabelinho pra ficar bonita, né Então, o papai gosta tanto desse lenço Então, tava precisando de uma boneca menina Uma boneca kids Uma boneca criança Pra poder representar a mamãe, né Porque no mundo das bonecas Não é para sempre também Uma hora eu vou ter que me aposentar, né Então, eu consegui ver uma herdeirinha Vai ser maravilhosa Olha só, gente Como ela cresceu Brincadeira, né Ela tá num gosquinho Ela tá tão rápida assim Que desenhando como ela filha, né Olha só Peguei um sorvetinho Da nossa coleção Sorvete Barbie Ai, é da nossa coleção de Maldon Olha só Tem rosa e azul e é de XS Vamos comer, filhado Pega lá Tá muito gelado É muito frio, né Tá muito frio, né Vamos tomar esse chá Se não der pra esquentar Ela tá tão grande Que não precisa mais fazer a minha mãozinha Isso é muito bom, né Sim É só pra beber É beber Bom, gente linda Espero que vocês tenham gostado Se esqueçam de deixar o vídeo de like Se inscrever no canal Pra quem ainda não é inscrito Comentar aqui embaixo Qual tipo de personagem Podemos interpretar como mãe e filha Tá bom Me acompanhar no Instagram Que é a Bruna Barba Oficial Pra acompanhar nossas fotinhas Não é mesmo Então um beijo, cor de roda E tchau E Barbzinha Você esqueceu de uma coisa, queridinha E se você gostou Clique em gostei Hei, hei Hei, hei Tchau 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 Tchau